Eu sou Elizabeth Ornelas, entrei para o projeto EMGOLDEX em março, sou líder 4, aqui na Madeira fizemos o trabalho de equipa, conseguimos ótimos resultados, por isso digo a toda a gente, unem-se e todos vocês conseguem chegar a grandes líderes e a ter uma boa estabilidade económica com o projeto EMGOLDEX.